Um coletor de lixo de 32 anos morreu atropelado hoje no distrito de Montalvão, em Presidente Prudente. O servidor foi atingido pelo caminhão de coleta com o qual trabalhava. Segundo a polícia militar, o motorista deu marcha a ré e a vítima que estava em cima do caminhão se desequilibrou e caiu. O veículo teria passado por cima do corpo do trabalhador que morreu ali no local. A perícia foi até lá. No caminhão trabalhavam o motorista e quatro coletores de lixo. A Prudenco informou que lamento ocorrido e está apurando os fatos, além de prestar todo o apoio necessário à família do funcionário.